Hoje nós vamos acampar aqui no Minecraft, só que o que o meu amigo não sabe é que eu vou assustar ele durante 24 horas, até ele fazer xixi na calça. Então já tá tudo preparado e nós vamos acampar aqui no Minecraft. Ô Cass, tenho certeza que isso é uma boa ideia? Eu tô com um pouquinho de medo. Ah, fala sério, Caio, pra onde a gente vai não tem nada de diferente, é só uma floresta, vem logo. Ai, tá bom, tá bom, vou até aqui na parte de trás, que se acontecer alguma coisa, pega você primeiro. Ai, que cara medroso. Ali, Caio, já tem até uma barraquinha perto de onde a gente vai acampar. Ué, mas de que é essa barraca ali? É, não faço ideia, né, de alguém que tá acampando, só que a nossa barraca tem que ser um pouquinho maior do que essa. Ah, então a gente precisa de um pouco mais de espaço. Mais espaço do que esse lugar? Olha só isso, isso aqui tem muito espaço. Não, mas tem uma caverna ali atrás, ali, ó, vai pra outro lugar. Ah, para de bobeira, Caio, e aqui é legal, tem até um laguinho, vai. Ai, tá bom, tá bom. E pra ajudar a gente, a gente tem essa mochila aqui, a gente trouxe todo tipo de item. Então a gente vai começar a construir nossa barraca. Bom, eu vou construir minha barraca aqui perto da água, Caio, já não sei você. Eu vou construir minha barraca do lado da sul, tá doido? Ah, tem que ser um pouco longe, né, Caio? Tá bom, dois blocos de distância, tá bom? A gente tira esse cara medroso daqui, sai fora, Caio. Você vai superar os seus medos e construir sua barraca longe da minha. Não, 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 você é meu amigo, você tem que cuidar de mim, cara. Você é meu amigão, amigão do peito, sabe como é que é? Amigo, você serve pra essas coisas. Você já tem idade pra se cuidar sozinho, vai logo. Ai, tá bom, não acredito nisso, que medo. Já peguei alguns itens pra construir aqui. Aí, faltou a pá, deixa eu pegar na minha mochila de novo. Pronto, agora sim, vamos lá construir. Galera, tudo que a gente precisa fazer é cavar a parte que a gente vai fazer na nossa barraquinha. E a minha barraca tem que ser um pouco grande. Não sei se vocês repararam, mas o Caio já tá com muito medo. Isso vai ser muito bom, porque a gente vai conseguir assustar ele. Até ele mexer nas calças. Será que eu vou conseguir? Se você acha que eu vou conseguir assustar ele, já deixa o seu like e se inscreve aí no canal, viu? Vai que na minha mochila eu tinha já algumas ferramentas. Inclusive, já tá pegando as madeiras que estavam ali na frente. Porque a gente vai precisar de madeira pra fazer uma barraquinha bem legal. E eu tô pensando, se eu fizer só uma barraquinha de madeira, ela não vai ficar muito segura. Porque olha, a gente vai acampar quase perto aqui da floresta. Então tem que ser uma barraca muito protegida, porque vai que aparece algum monstro pra me pegar. E eu não quero que isso aconteça não, galera. Então eu vou pegar também um pouquinho de pedra, porque assim a gente consegue fazer uma barraca mais protegida e segura. E agora que você já fez tudo isso, é hora de terminar a nossa barraquinha. O chão vai ser de lã vermelha, pra ficar um chão confortável. E agora eu vou começar a estrutura da barraquinha. Que vai ser de azul, porque é a minha cor preferida. E pronto, galera. Acho que a minha barraca vai ficar assim. Tá bem grande essa barraca. E agora a gente vai colocar aqui algumas cercas. Pra ficar realmente parecido com uma barraca de acampamento. Pronto, a minha caminha vai ficar logo aqui no cantinho. E duas coisas eu vou precisar. De uma fornalha e de uma crafting table. Então estão aqui. Vamos lá, só pegar bastante pedra aqui. Ai, eu preciso encontrar também um pouquinho de ferro. Porque tem uma coisa muito legal que dá pra fazer. Então você encontra um pouquinho de ferro. Vou fazer aqui uma caverninha e vou tentar encontrar o ferro. Opa, ali embaixo tem, beleza. Então agora é só pegar aqui e vem comigo, ferrinhos. Vocês vão ser muito úteis para a minha proteção. Beleza, tem até carvão nessa caverna. Essa caverna aqui tá muito boa. Eita, aqui tem uma ravinaça também. A gente consegue pegar muito ferro e carvão. Três dias depois. Bom, já tô com bastante pedra. Já peguei bastante ferro. E acho que já é suficiente pra gente começar a se proteger. Bom, eu quero estar fazendo a cabana dele bem ali. Então acho que eu posso fazer a mini bem nesse cantinho. Esses itens que eu peguei aqui não vai ser pra gente construir a cabana. Vocês já vão entender pra que serve isso. Porque pra construir eu trouxe aqui o concreto vermelho. E vai ser com ele que a gente vai construir a nossa cabaninha. Prontinho, agora se a gente fechar aqui a parte de trás. E fechar aqui também a parte da frente. Porque eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou colocar uma porta aqui pra gente ficar protegido. Assim, ó. Desse jeito aqui. Bom, e agora essa parte aqui. A gente vai trocar isso aqui tudo por laje de madeira. Que a gente vai ganhar um pouquinho mais de espaço aqui dentro. Então vamos arrancar aqui toda essa terra. E preparar o nosso terreno. E como ainda tá de dia, acho que não vale a pena assustar o KR. Se bem que ele tá com muito medo. E a minha barraca já tá quase pronta. Eu vou guardar esses itens na minha mochila. E vou pensar em alguma coisa. E esse controle aqui, galera, me permite virar qualquer monstro que eu quiser. Então assim que o Kai acabar de construir a barraca dele. Eu já vou assustar ele pela primeira vez. E vai ser um belo de um susto, viu? E agora essa gente preencheu essa parte todinha aqui com as lajes. E eu tenho que trocar aqui também essa parte por concreto. Que tá muito feio. Ó, a nossa cabaninha ficou desse jeito aqui. Coloquei uma porta de ferro pra gente ficar protegido. Aqui dentro ficou bem espaçoso. Só colocar agora uma cama. Mas agora esses itens que eu peguei. Vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer. Deixa eu pegar aqui meus ferros, né? A gente cria primeiro aqui umas grades de ferro. Ixi, vai precisar de madeira. E agora a gente combina todos esses itens. E dessa forma a gente faz aqui uma cerquinha de arame farpado. E bom, tem só um pouquinho. Então acho que eu vou colocar só aqui na frente da minha casa. Prontinho, desse jeito aqui. Agora sim, tá bem protegido a nossa casa. Nossa casinha, não é? Nossa cabana. E olha só a cabana do cara. Kai, que que é isso aí? Isso aqui é a minha proteção, meu amigo. Eu sei lá o que a gente vai enfrentar aqui. Meu Deus, Kai, é só uma cabana de acampamento e você fez arame farpado, mano. Eu ia fazer mais coisas, mas não tava dando muito tempo. Então vai ser só isso aqui mesmo. Você tem alguma cama? Eu esqueci de trazer a minha. Ai, eu tenho, mas eu só tenho a azul. Ah, pode ser. É que eu esqueci a minha lá em casa. Fiquei com tanto medo que eu acabei esquecendo de pegar. E eu nem sei por que você tá com tanto medo assim. Toma aí. Muito obrigado. E essa proteção aqui é... Sei lá, eu só tô com medo. Deixa quieto aqui, vai. Sai fora. Não, tá bom. Acho que tá na hora de dar o primeiro susto no KR. Então a gente aperta esse controle e vamos virar o primeiro monstro. E pronto, eu virei esse primeiro monstro aqui. Que parece que é um Enderman, mas ele é roxo. E ele é parecido com uma alma só. Sei lá, uma coisa esquisita, sabe? Mas o importante é que a gente vai assustar o KR aqui. Olha só isso. Vamos ver a reação dele. Ele nem me percebeu aqui. O cara é meio biruta. Vou ficar bem aqui na frente da casa dele até ele perceber. Agora nesse que eu vou colocar aqui minha fornalha e minha crafting table. Deixa eu só pegar ela aqui fora. Ai, que que é isso? Ai, meu Deus. Você já começou a aparecer. Os monstros ainda estão ditinho. Aí eu vou sair daqui de casa. Não vou ficar aqui dentro. Eu não tô nem aí pra fornalha e nem pra minha crafting table. Mas que cara medroso. Ele nem sabe o que que eu sou. Ai, essa cerca dele dá dano. Bom, galera. Eu vou voltar ao normal agora. O KR já tá se mijando de medo. Prontinho. Já sou o KS normal. E eu tenho que ir lá avisar o KS. Esse monstro deve ser perigoso. E eu vou lá falar com ele. Ô, KS! Cuidado, cara. Eu tenho um monstro ali na tua cabana. Ixi, agora pronto. O que que foi, KS? Você não tá vendo? Eu tinha um monstro ali na tua cabana, cara. Um monstro roxo esquisito. Eu não vi monstro nenhum, não. Ai, KS, você fica vendo esses filmes de terror e depois fica aí todo cheio de medo. Então vai pra sua cabana, vai. Não, mas eu tô falando sério. Pera aí. Você deixou sua cabana aberta, credo. Que menino corajoso. É, é uma cabana. É só pra dormir mesmo. Já deu certo a primeira trollagem, galera. Eu já vou virar o segundo monstro pra ver o que que ele vai fazer. E olha que nem ficou de noite ainda. Só que antes de eu assustar ele, eu tenho que ir lá na barraca dele ver o que que ele tá aprontando. E aí, KS, como é que tá tua barraca aí? É, minha barraca tá bem protegida. Mas eu preciso proteger mais, KS, viu, monstro? Eu vou fazer um fundo falso pra ficar seguro. Ah, você vai fazer um fundo falso? Tá bom, eu vou ficar aqui observando como é que você faz o fundo falso, tá bom? Tá bom, fica olhando. Vai ser bem nesse cantinho aqui, ó. Eu vou até usar esse negócio aqui pra disfarçar, que aí o monstro não vai saber que aqui é um fundo falso. Ih, se eu fosse você, eu ia fazer aqui no meio, hein, KS. Mas por que aí no meio? É, porque aí no canto é muito difícil de passar. Faz aqui, ó, bem aqui nesse lugar aqui, eu acho que fica melhor. Tá, você tem razão, você tem uma boa ideia. Eu vou fazer aqui, então. Eu acho que esse tamanho aqui já tá legal. Eu consigo me esconder, ó. Ah, mas que fundo falso feioso, pequenininho. Calma que eu não terminei de fazer ainda, né? Só tô te mostrando como é que vai ficar. Ah, então tá bom. Eu vou lá que eu coloquei uns pães pra assar, senão eles vão queimar. Falou, KS. Falou, KS. Cuidado lá, hein. Cuidado você, você vai ver só, KS. Agora eu já sei que ele vai fazer um fundo falso pra tentar se esconder. E agora eu já vou virar o próximo monstro. Já troquei a parede aqui pra ficar mais protegido, coloquei madeira. E eu acho que eu vou fazer o caminho um pouquinho mais aqui pra frente também. Só pra gente ficar tão apertado naquele canto, né? E agora é pra gente ficar segura, só fechar essa parte. E beleza, se quiser sair, é só quebrar. E agora eu vou ficar aqui e ninguém me tira desse canto. E o próximo monstro é esse coelho feioso aqui. Ele é bem esquisito, não é bem um monstro, né, galera? Mas esse coelho é muito, muito esquisito. E eu acho que o K.R. vai ficar com medo. Hehe, aqui tá a casa dele, eu sei certinho onde é o esconderijo. Já vou entrar sem falar nada. Você não perde por esperar, K.R. Eu acho melhor chamar ele, que aí ele vai ficar com mais medo. O K.R. Ai, quem que tá me chamando? Vou embora, me deixa em paz. Eu sei que você tem um esconderijo na sua casa. O quê? Como? Ai, eu preciso arrumar uma gente sair daqui. Eu vou quebrar essa parede e vou embora. K.R., eu vou descer aí, hein. Não, 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 não tem ninguém aqui embaixo, não. Não, eu não tô aqui, não. Eu tô no teto da minha casa, é isso. Ele acha que ele vai me enganar? Ele tá muito enganado. Eu vou descer aqui e ele vai ver só. Aqui é o fundo falso. Eu vou quebrar aqui agora e vou descer. Eu vou pegar o K.R. e ele vai ver só. Oi, senhor K.R. O que é isso? É o coelho? Ei, eu sou o coelho do mal. Ai, desculpa, juro que coelho feio. E aí, como é que eu vou sair daqui? Eu não quebrei ainda. Ai, ai, calma. O coelho tá me batendo. Vai embora, socorro. Socorro aqui, me ajuda. E agora eu vou embora. Como se eu fosse um vantasma mesmo. E aí ele simplesmente vai achar que eu sumi. Ih, deu certo o segundo susto, galera. Agora eu vou virar o terceiro monstro pra assustar ele. Eu tenho que sair daqui. Isso, achei a luz. E eu preciso falar com a casa que eu vou sair dessa cabana. Aqui ela não é mais segura. Ô, Kers, cadê você? Ô, Kers, tô aqui na minha barraca. Ei, então, lembra que eu tinha falado que você quer fazer um fundo falso? Sim, lembro, sim. Pois é, ele não deu certo. Acabou de aparecer mais um monstro lá. Ele sabia exatamente onde eu tava. Ah, você tá ficando doido essa história de monstro aí no cola, não, Kers? Eu não vi nada aqui até agora. É, porque... É, porque... Eu não quero saber, não. Mas agora eu vou fazer minha barraca em outro lugar. Acho que eu vou fazer em cima daquela árvore ali. Ah, você vai fazer uma barraca em cima da árvore? Deixa eu dar uma olhada pra ver como é que vai ficar a sua barraca, hein? É, na verdade, não sei se eu vou conseguir fazer uma barraca, porque eu tenho pouca madeira. Por que você não faz um esconderijo embaixo da árvore? Embaixo? Caramba, você é um gênio. É, isso aí, Kers. Vai cavando aí, ó. Deixa eu só marcar qual árvore que é pra eu não te perder também, né? Eu já sei. Eu vou deixar aqui, ó, uma florzinha. Não, fica tranquilo. Olha só, vou colocar aqui um concreto vermelho, que ele já sabe qual árvore que é. Não, mas o monstro vai ver, né, Kers? Ixi, não é que você é esperto mesmo. Muito obrigado. Mas pera aí, por que agora você tá me ajudando, não, brigando comigo? Olha só, eu vou deixar essa florzinha aqui perto da sua árvore, beleza? Show de bola, meu amigo. Eita, eu falo, Kers. Toma cuidado aí com os monstros que você tá vendo, que eu não vi nenhum até agora. Ai, 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 eu vou tomar cuidado mesmo. Dessa vez eu vou colocar o que sobrou na minha barraca. Acho que eu vou pegar aquele salmio farpado. Eu vou fazer espinhos também. Bom, tem bastante salmio farpado. Isso aqui, pra proteger uma árvore, vai ser mais do que o suficiente. Vou colocar a caminha que o caso me deu aqui. E eu acho que tá beleza pro esconderijo. E agora, pra proteger, eu vou criar aqui alguns espinhos. A gente só precisa de espada e também de pedra. E prontinho. Eu acho que não precisa mais do que isso, não. Acho que só nove já tá bom. Vamos colocar aqui nesse canto. E aqui também o que sobrou. E aqui atrás eu vou colocar o salmio farpado. É isso, perfeito. Dessa vez eu duvido o monstro conseguir me pegar. Agora deixa eu ficar lá dentro, porque ninguém nunca mais vai me ver. E agora é só escolher o monstro e ir lá assustar o K.R. Já tá começando a anoitecer. O K.R. demorou bastante pra fazer o esconderijo dele. O sol já tá se pondo e a lua já tá chegando. Então eu vou me transformar no próximo monstro. E como eu sei onde é a casa dele, eu vou explodir a casa dele. Eu trouxe algumas TNTs comigo. E o próximo monstro não vai ser tão monstro assim. Vai ser esse urso gigante. Mas esse urso aqui dá muito mais medo do que o monstro. Pelo menos eu teria se eu encontrasse ele numa floresta. E agora, galera, a gente vai até a árvore do K.R. Que é essa árvore aqui? Ele já protegeu tudo. Olha só, mano. Eu não vou conseguir entrar. E por isso, eu tenho aqui as minhas TNTs. E eu vou sair espalhando essas TNTs e vou explodir todo o teto da casa dele. Então acende aqui e vamos ver o que vai acontecer. Corre! O que aconteceu com o meu esconderijo? Eu já tava quase dormindo. Ixi, ixi. Tem um urso. Ih, calma aí. Eu vi que quando você encontra um urso, você precisa ficar parado olhando pra ele. Ai, ai. Já achei a minha janta. Eu vou jantar hoje. Ah, vai embora, urso. Ah, vai embora. O que você tá fazendo, doido? É que eu vi no documentário que quando você encontra um urso, você tem que fazer isso. Você tem que falar mais alto que um urso. Ah, entendi. Você vai ser a minha janta. Não, eu não vou. Vai embora. Vai embora. Não tá funcionando. Eu vou dar no pé daqui. Corre! Esse documentário é mentiroso. Eu vou te pegar. Ah, socorro. Aí, eu vou voltar pra minha barraca e entra. Ufa, eu acho que agora eu tô livre, galera. Acho que o urso não vai conseguir me seguir até a barraca. Galera, quer saber de uma coisa? Eu não vou ficar mais desprotegido desse jeito aqui, não. O Cassio falou que era sobrevivência, que era aventura, que não deveria usar proteções, essas coisas. Mas não tá dando certo isso, não. Beleza, já peguei aqui minha armadura. E peguei aqui também algumas arminhas. Cama essa espada aqui, pra esse caso chegar algum monstro perto e essa pistola aqui pra me proteger de longe. E agora sim, eu vou ficar aqui só olhando pra ver quem vai chegar aqui perto. Galera, pelo que eu tô vendo, o Caio tá ali todo preparado. Ele pegou até uma pistola e uma armadura. Então eu tenho que ser mais esperto do que ele. Agora eu vou virar um fantasma. Porque assim ele não vai conseguir me tocar. Então vamos lá. E olha só, galera, virei um fantasma. Então não adianta, o Caio não vai conseguir me acertar, porque eu sou um fantasma. Inclusive, eu consigo atravessar paredes. E consigo voar também. Olha só isso. Caio. Ah, não. Eu tô escutando alguém me chamando. Eu tava acertando a minha barraca. Eita. Ah, apareceu outro. Vai embora, cabelo. Eu vou atirar aqui bem pelo buraco da porta. Toma essa. Toma essa. E eu não tô acertando. O que você tá tentando fazer? Eu sou um fantasma. É um fantasma, assim. É um fantasma. Então eu não vou conseguir te acertar com a minha. Vai embora. Me deixa em paz. É, eu acho que você não vai conseguir mesmo, hein. Eita. Eita. Eita o fantasma entra aqui na minha barreca. Vai sair. Vai embora. Vai embora. Eu tô até bugado. Não adianta. Você não consegue me acertar. É um fantasma. Eu vou embora daqui. Pode ficar com a barraca. Socorro. E não adianta se esconder. Ai, ai, ai. Tem um fantasma. Tem um fantasma. O que é? Cass... O Cass? Ixi, cadê o Cass? Será que o fantasma pegou ele? Ele não tá na barraca dele. Você tá procurando o seu amigo, é? Ah, é. Tô. É porque é meu amigo e ele é muito legal. E aí eu não posso deixar você pegar ele, né. Eita, galera. O fantasma desapareceu da minha frente. Bom, galera. É hora de voltar ao normal. Se não cair, já vai me gerar as calças, né? Onde é que será que tá o Cass? Eu já procurei tudo quanto é lugar e não acho ele. Ah, quer saber? Eu vou pegar o carro e vou embora. O Cass, ele é muito corajoso. Ele é muito aventureiro. Ele consegue se virar. É, mas peraí. Cadê a chave do carro, hein? Onde é que eu guardei a chave? Ai, caramba. O carrinho vai pegar o carro e não vai dar pra fazer ele mijar as calças de tanto medo. Calma, eu tive uma ideia. Eu virei esse mutante. Agora eu posso simplesmente destruir o carro com um soco. Então vamos antes que o KR pegue o carro e vá embora. Ei, garotinho. Você quer fugir, né? Ai, tem um mutante. Eu achei a chave. Vai, vai. Liga o carro. Liga o carro. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai, vai, vai. Você não vai fugir. Toma essa. Não, você quebrou meu carro. Ai, socorro. Ha, 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 ha. Você vai ficar aqui nesse acampamento pra sempre. O quê? Pra sempre com monstros? E agora eu vou embora, galera. E vou me transformar no cais de novo. Ah, eu não quero ficar nesse acampamento. Eu tô com muito medo. Por favor, alguém me ajuda. Eu quero ir pra casa. E agora é hora de construir uma armadilha pro KR dentro da própria casa dele. E aí, quer saber? Essa armadura aqui não adiantou de nada. E aí, eu vou jogar esse troço fora. E assim eu já fico mais leve, né? Porque essa mochila já tá muito pesada. Acabei de modificar toda a casa do KR. E tudo que eu fiz foi colocar algumas obsidianas lá embaixo. E esse aqui é um fundo falso que eu posso quebrar aqui. E olha só. O KR vai cair aqui embaixo. E não vai mais conseguir subir. Agora eu vou ter que colocar umas escadas pra subir. Pronto. Mas vocês entenderam como é que vai funcionar. E agora eu vou encontrar o KR e falar pra ele ir pra casa. Ô KR, cadê você? Ah, oi, Kers. Eu tô escondido aqui atrás dessa árvore. Mas cadê o lugar? Aqui perto é seguro. Peraí, KR. Do que você tá falando? É que apareceu vários monstros. Apareceu fantasma. Apareceu mutante. Apareceu moço. Apareceu tudo, cara. Tá bom, KR. Agora tá na hora de dormir. Olha só. Tá muito de noite. Então vai pra casa. E cadê o nosso carro? É, então. O mutante quebra ele. Ai, para com isso. Amanhã eu vou procurar o nosso carro. Tá bom, tá bom. Tô indo dormir. Boa noite, KR. Boa noite, Kers. Se fosse você, fechava essas paredes aí. Tá muito exposto. Ah, tá nada, meu. Vai dormir. Tá bom, tô indo. Galera, se você assistiu o vídeo até aqui, comenta medo. E assim eu vou deixar um coraçãozinho no seu comentário. Nessa hora o KR já deve ter caído lá e não consegue mais sair. É, pelo menos o Kers tem razão. Se eu dormir, a noite vai acabar e é só a gente dormir. Pera. O que que é isso? Eu caí num fundo falso. Calma aí. Socorro. Alguém me tira daqui. E eu joguei todos os meus blocos fora. Eu não consigo sair. E agora eu virei um palhaço do mal. E olha só que palhaço mais feio. Agora eu tenho certeza que o KR vai mijar nas calças de tanto medo. Eu até preparei a minha câmera fotográfica para tirar uma foto do KR. Que quando ele mesmo se esperar, eu vou tirar uma foto dele todo mijado. E aí eu vou ficar zoando ele de medroso. Mas eu confesso que até eu teria medo desse palhaço. Olha só que coisa feia. Mas é claro, eu preciso também destruir a casa dele. Senão ele não vai conseguir me ver. Ixi, Kers, você não perde por esperar, hein? Prontinho, galera. E agora é hora de sair quebrando tudo isso aqui. Eu vou quebrar o chão logo. E assim ele vai tomar um susto. Eita que o chão aqui tá começando a quebrar. Quem será que tá fazendo isso? Será que eu quero essa vida me ajudar? Eu quero muito obrigar essa vida e me salvar, né, meu amigo? Bom, eu acho que eu não sou o Kers, hein? Cara, se você não é o Kers, quem é que tá vindo antes? Caramba, olha só isso. E aí, o palhaço gigante que tem costela que mostra. E aí, esse palhaço, ele me dá muito medo. Eu vou voltar aqui pra baixo, é. Porque aqui eu tô seguro, eu tô seguro. Ele não vai me pegar aqui? Ah, não sei. Que ele venha aqui pra baixo. Oi, Kers. Aí, não sei o palhaço, vai embora. Me deixa em paz. Aí, aí, também o palhaço não me pica. Ai, eu acho que eu fiz xixi. Ai, não, eu tô com muito medo. Vai embora, palhaço. Socorro. Ah, não tô acreditando. Tu fez xixi na calça. Deixa eu voltar ao normal aqui. Pronto. Kers, tu fez xixi na calça. Não acredito. Fala um X aí que eu vou tirar uma foto. Pronto. Não, peraí. Que história é essa? Era você esse tempo todo? Sim, esse era o meu desafio. Fazer você fazer xixi nas calças te assustando durante 24 horas, Kers. Você tinha que ver a sua cara. Ah, que isso não é legal. Eu fiz xixi na calça e não mostro pra ninguém. Tá, não mostro pra ninguém. Não mostro pra ninguém. Ah, não vou mostrar, não. É só pra te zoar mesmo. Agora, bora lá na minha barraca que tá melhor. É, eu preciso tomar um banho, né? Trocar essa roupa porque eu tô fedendo. É isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal. Ah, e agora eu vou ter que passar a noite toda, tudo molhado. Galera, hoje é dia de desafio aqui. E eu vou encontrar o meu amigo K.R. A casa dele é logo ali na frente. Quando eu chego lá, eu vou falar o desafio que ele vai ter que fazer. Vai ser muito legal. K.R. Fala, K.R. Opa, tudo bom, mano? Chega aí. Eu tenho uma coisa pra te falar. Fala comigo, meu amigo. O que você manda? Só um minutinho, K.R. Eu tenho aqui duas maletinhas. Duas maletas? E o que tem nessa maleta, moço? Aqui tem muito dinheiro, K.R. Caramba, então me dá uma aí, moço. Você fica com uma, eu fico com a outra. É, não, não posso não. Deixa eu só colocar a senha aqui, que é 1, 1, 1 e... Galera, o último número. Comenta aí. O K.R. Não vai saber qual é a senha. Qual é o último número dessa senha? Que é esse aqui, agora sim. Olha só, tem todo o dinheiro aqui dentro. E essas duas maletas estão cheias de dinheiro, K.R. Ah, tá. E o que você quer que eu faça pra conseguir esse monte de dinheiro? Se você conseguir passar do desafio que eu vou te fazer hoje, o dinheiro das duas maletas é todo seu. Ah, tá beleza então, moço. Vamos lá, vamos apostar então. Mas se você perder a sua casinha bonitinha, deixa eu entrar aqui, a sua casinha bonitinha, ela vai ficar toda pra mim. Ah, mas é claro que não, mas você acha que eu sou doido de, sei lá, vai que eu perco e vou perder a minha casa? É, ué, mas aí você tem que ser bom no desafio, né, véi? Ah, você tem razão. Aqui então, toma aqui, ó, a chave da minha casa. Ai, toma aqui, ó. Você é um cara muito medroso? Ah, eu acho que... Não, não sou não. Tá, então é o seguinte, K.R., a partir de agora você não vai poder mais entrar na sua casa. Beleza. Literalmente não vai poder, porque a sua casa... Pera aí, porque a sua casa vai... Ai, pera aí. Porque a sua casa vai ficar... Ai, meu Deus do céu, pera. Agora sim, agora sim. Beleza, agora trancou. A sua casa vai estar trancada e eu só vou te dar a chave depois. Beleza. E você pode ficar com as maletas, porque você nunca vai saber o último número mesmo? Ah, poxa vida, então não vai ser útil de nada. Deixa com você, moço. Vai com o Passo Passa no meu inventário à toa. Ah, que mala, tá bom. Pode deixar comigo. Tá, então beleza. Eu vou andar por aí pra me preparar pro seu desafio, então. Mas tu nem sabe o que que é? Ah, então me explica. Ah, tá. Então, eu tinha perguntado. Você tem muito medo de ser um cara medroso? É, eu acho que não, mas eu tenho medo de algumas coisas. Porque hoje eu desafio você de terror. Ai, por que que você falou antes? Eu não quero apostar, mas não. Eu quero ficar quieto de casa. Ai, eu não sou... Se bem que eu não sou medroso, né? Deixa pra lá. Ah, agora eu já tenho a sua chave. Mas é o seguinte, cara. Eu vou fazer alguns desafios, sabe? De jogos de terror, como o Azubabão. Ai, meu Deus do céu. Como o Jake pontuou este dedo sobre surfs. É, e talvez alguns outros. Mas se você passar, as maletas com os dinheiros são seus. Beleza? Então tá beleza. Eu acho que eu consigo passar então, moço. Então beleza, você tem 24 horas para se preparar. E agora eu vou começar o seu desafio e já te trago pra cá quando acabar as 24 horas. Tá bom, deixa comigo. Eu posso pegar o seu carrinho emprestado? Ah, pode sim. Ah, então tá beleza. Obrigado. Bom, galera. Então chegou a hora da gente conseguir pegar os nossos itens pra ficar super fortes e preparados pro desafio do Cass. Bom, a minha sorte é que tem alguns amigos meus espalhados pelo mapa que eu acho que eles podem me ajudar de alguma forma. Eu só preciso encontrar eles, é claro. Bom, e não é por nada nós que o primeiro vai estar bem ali naquela vila, galera. Então eu vou passar ali pra conferir se ele está ali mesmo. Então toma cuidado aqui pra gente não estragar o nosso carrinho batendo nos cactos e vamos ver se a gente consegue encontrar alguém por aqui. Bom, galera. Olhando daqui de cima eu não vi ninguém demais. Só tem village nesse lugar e iron golem. Eu acho que eu vou ter que entrar de casa em casa. Aqui não tem ninguém. Aqui também não. Ou é de casa. Nada. Ah, te achei! Também não. Agora sim, galera. A gente encontrou uma pessoa diferente aqui nessa vila. Bom, então eu já vou lá falar com ele. E ele tem um nome bem legal. E ele é bem estiloso, como vocês podem ver. Bom, mas vamos lá falar com ele. Fala, Gilba Scrando. Como é que você tá, meu amigo? Fala, caralho. Quanto tempo que eu não te vejo, menino. Pois é, meu amigo. O que você tá fazendo aqui perdido nessa vila? Ah, eu tava passando por aqui. Aí eu vi essa casinha super bonita. E que combina com o meu estilo. Aí eu resolvi dar uma passada descansada, né? Que ninguém é de fora. Meu joelho tá doendo. É verdade. Só tem razão. Mas olha, deixa eu te falar. Meu amigo Kessy vai preparar um desafio pra mim. E eu precisava ficar um pouquinho forte, sabe? Ah, eu acho que eu tô entendendo. Vocês dois sempre desafiando um ao outro. Dois danadinhos. É, pois é. Será que o senhor teria alguma coisa pra me ajudar? Bom, como você é um rapaz jovem. Um rapaz bonito, que tá na flor da idade. Precisa de muitos corações. Ah, o que o senhor quer dizer com isso? Olha só, paga esse item aqui que vai te deixar muito mais forte. E preparado pra qualquer tipo de dano. Ah, tá bom então. Deixa eu pegar aqui. O que é isso aqui, seu jubiscreudo? Bom, quando você usa isso, ele aumenta a quantidade de corações que você tem. Ou seja, tu vai ficar muito mais forte. Caramba, jubiscreudo. Essa aqui você se superou, hein? Muito obrigado. Ah, de nada. Boa sorte lá no desafio. Obrigado, jubiscreudo. Bom descanso pra você aí. Bom, já conseguimos aqui o nosso primeiro item, galera. Bom, eu não vou usar ele agora não. Porque a gente vai precisar usar só quando eu quero fazer os desafios dele, né? Mas eu vou usar uns aqui só por curiosidade, olha só. Ai, que da hora, mano. Nosso coração aumentou mesmo, que maneiro. Bom, então o nosso primeiro amigo a gente já encontrou. Agora só faltam outros. Que devem estar espalhados por aí também, né? Vamos pegar aqui o quadriciclo do Cass e procurar os próximos amigos. Já que eu tenho a chave do KR, é hora de começar a fazer o desafio. Porque eu tô doido pra ganhar a casa dele. Se bem que eu tô no criativo, posso construir uma. E o primeiro desafio vai ser o desafio do azul babão. Então aqui eu já tô no quadradão das cores dele. Bom, galera. O primeiro desafio vai ser bem simples. Eu tenho aqui o azul babão segurando um diamante sentado. Bom, ele parece ser só um boneco, né? Ele não faz nada com ninguém. Bom, na verdade ele faz sim. Só que eu tô no criativo, então ele não faz nada comigo. Só que quando eu passo para a sobrevivência, ele me ataca, mano. Então eu preciso correr dele, porque senão eu vou acabar sendo derrotado. Mas não é pra você me atacar, azul babão. Pode voltar pra lá, vai. E eu configurei ele pra ser ainda mais forte. Quando eu coloco no sobrevivência, ele vai me dar apenas um golpe. O engraçado, galera, é que se eu não chegar perto dele, ele não vier me atacar de jeito nenhum. Só se eu chegar bem pertinho. E o desafio, é claro, é pegar o diamante do azul babão. Então o carrinho vai ter que chegar bem pertinho. E quando ele chegar bem pertinho, o azul babão vai correr atrás dele. E já era, mano. Uma só. Bom, e pra complementar o susto, eu tenho aqui na minha mão outro azul babão. Só eu apertar com esse cristalzinho aqui no chão, e eu copio eles. Só que todos esses outros aqui, galera, eles não atacam. Então se eu fico no sobrevivência perto deles, eu posso passar. E é como se eles não existissem, ou fossem um boneco. Eles não atacam. Só que quando ele chegar nesse último aqui, ele vai ter uma surpresa muito grande. Porque esse vai atacar. Vou até colocar mais doizinho aqui do lado dele. Opa, eu acho que eu coloquei e não tava no criativo. Agora sim, coloca mais doizinho aqui e beleza. Agora é só eu colocar os diamantes perto dos outros. Então no final eu tenho que ter nove diamantes. E se o carrinho conseguir nove diamantes, ele passa pelo primeiro desafio. Mas depois a gente passar esse deserto enorme, galera. A gente chegou aqui numa vilinha. E eu acho que o nosso próximo amigo vai estar por aqui. Então vamos andar por aqui pra ver se a gente encontra ele. Ah, ali tá ele, galera. Vamos lá falar com ele. Bom, esse daqui é o Porconal. Eu acho que ele pode ajudar a gente também. Fala, seu Porconal. O que você tá fazendo aí em cima, moço? Ah, eu fiquei preso aqui em cima. Você ficou preso? Como é que você ficou preso aí? É só descer. Ah, não, não. Eu tenho medo de altura. Se eu ficar aqui em cima e pular daqui, eu vou acabar me machucando. Você quer ajuda? Eu posso quebrar aqui, ó. Não, 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 não. Para, para, para. Eu não quero descer. Eu tô bem aqui em cima. Então tá, né? Tá bom. Fica à vontade aí em cima, então. Ah, mas fala logo o que você quer, K.R. Eu tô ocupado. Ah, é, eu tô vendo. É bem ocupado. Ah, enfim. É que o K.R.S. Ele vai fazer um desafio pra mim e eu precisava de alguns itens pra me deixar mais forte. Ah, mas é claro. Eu já devia imaginar. Eu já devia saber. Como você sabe, eu sou um porco muito forte e muito preparado para qualquer tipo de luta e combate. Bom, é, eu sei disso. Mas o que isso tem a ver? Ah, pode pegar aqui esse item que vai te ajudar em combate, é claro. Caramba, um soquinho, uma luva? O que isso aqui faz? Ué, bem, você coloca na sua mão e começa a socar e você fica forte. Ah, entendi. É aquela luva que você usava, tipo luva de boxe. Exatamente. Agora vai e use essas luvas com sabedoria. Tá bom. Obrigado, seu porco Ronaldo. De nada. Galera, essa luva aqui é muito da hora porque eu consigo bater com as duas mãos. E ela é muito forte. Olha só, deixa eu encontrar um bichinho aqui pra gente testar. Aqui, ó. Pode ser nesse zumbi aqui, ó. Olha só, galera. Isso aqui é muito bom, mano. Joga o bicho mó longe, bate rápido. Meu Deus do céu, essa luva aqui é sensacional. Então, qualquer tipo de combate que acontecer, a gente vai estar 100% preparado, galera. Então, agora, se a gente pegar nosso quadriciclo e continuar procurando. E agora eu vou encher isso tudo aqui de barreirinha. Essa é aquela barreira que fica no final do mundo do Minecraft. Só que tem um mod aqui e aí eu consigo usar ela. E eu abri esse espacinho. E nesse espacinho eu vou colocar uma porta. E essa porta vai ter uma senha. E essa eu acho que pode ser 789. E agora ele vai precisar achar essa senha. Bom, esse bloquinho aqui tá quebrado. Vou colocar uma lajezinha aqui. E olha só, vai dar pra visualizar ali fora. Então, eu virei fantasma. E vou colocar a senha aqui, ó. 789. E aí ele daqui de dentro vai conseguir ver a senha tranquilo. E aí ele consegue passar. 789. Comenta aí se você lembra da senha que eu coloquei na porta. No final de tudo, o Kai vai ter que ter 9 diamantes. E aí ele vai chegar nesse azul babão que é o mais estranho de todos. E vai trocar por um botão. E esse botão vai levar ele para o próximo desafio. E isso se ele conseguir passar desse. E eu acabei de achar uns esqueletos bem loucos aqui. Eu vou começar a espalhar eles por aí. Olha só. Agora sim o Kai vai começar a ficar com medo desse desafio, hein, galera? É, Kai. Se eu fosse você, eu se mandava daqui, viu? E o primeiro desafio está pronto. Antes de eu ir para o segundo desafio, eu te desafio a deixar o like. Será que você vai conseguir? É 1, é 2, é 3 e... Ah, não. Antes de ir para o segundo desafio, eu esqueci que ele vai ter que colocar o botão aqui. Bem nesse negocinho de ouro. Mas agora sim. É 1, é 2, é 3 e... Chegamos. E se você conseguiu deixar o like, parabéns. Você é fera. E esse aqui vai ser o... Labirinto do medo. E aqui na minha mão eu tenho os dois bonequinhos também. Só que esse bonequinho aqui não é o azul babão. Esses bonequinhos aqui são do Subway Surfers. E ele é o Jake do mal. Não sei se dá para perceber, né? E vai acontecer basicamente a mesma coisa. Esse aqui não vai atacar. Na verdade esse aqui vai atacar. Mas como eu vi errado, esse aqui não vai atacar. Então deixa eu pegar ele aqui. E o que vai atacar é esse doido. Então deixa eu pegar ele aqui também. E agora eu vou espalhar por aí. Ele vai ter que adivinhar qual que ataca e qual que não ataca. Sendo que isso passando pelo labirinto, é óbvio. E nem eu sei qual que ataca ou qual que não ataca mais, galera. E para melhorar um pouquinho, vou começar a usar os nossos lasers. Vou colocar ele aqui em cima e colocar ele para funcionar. Então em alguns lugares também vai ter laser como armadilha. E aqui é a saída. Vamos ver se o K.R. vai ser poderoso o suficiente para conseguir sair do laser da saída. Eu acho que isso aqui vai ser muito difícil. Bom, eu acho que o nosso próximo amigo está bem nessa casinha. Olha só, e lá está ele, galera. Bom, uma coisa que é meio confusa, galera, é que ele é tipo um waffle, sei lá. E o nome dele é biscoito. Bom, mas vamos lá falar com ele, né? Oi, biscoito. Como é que você está, meu amiguinho? Fala, K.R., eu estou muito bem. E você? Como é que você está? Ah, eu estou muito bem também, seu biscoito. Ah, que bom. Eu estava com saudade das suas visitas aleatórias. Mas deixa eu imaginar, você e o K.R. estão aprontando uma de novo. É, mais ou menos. Dessa vez ele me desafia passar de negócios que ele vai construir, né? Sei lá. E ele falou que vai ser alguma coisa de terror, então eu preciso estar bem preparado. Ah, entendi. Deixa eu pensar. Bom, eu acho que eu tenho uma coisa aqui que vai ser muito útil para te ajudar nesse desafio. Como você disse que é algo de terror, você vai precisar se proteger. Precisar me proteger, você tem razão, cara. Bom, e qual é o item que você tem que você pode me prestar ou me dar? Ah, eu tenho aqui uma mochila já que você pode pegar para você. Ela é toda sua. Caramba, Jetpack blindado? Nossa, isso daqui vai ser poderoso mesmo, hein? Muito obrigado, viu, seu biscoito? De nada, K.R. É sempre um prazer ajudar vocês nessas brincadeiras. Ah, eu também gosto. Acho isso aqui muito legal. Bom, mas eu vou experimentar aqui a mochila jato, tá bom? Tá bom. Olha só, galera. A gente tem aqui agora uma mochila jato, um soco super forte e um monte de coração aqui para a gente colocar ainda. Então agora eu vou me preparar para a gente passar o desafio do Cass. Primeiro eu vou usar todos os corações que a gente tem. Eu acho que esse aqui é o suficiente. Acho que eu não vou encher mais do que isso não, galera. Bom, mas eu tenho cinco painhos de coração e isso é muito útil. O próximo é esse soquinho que eu vou deixar aqui no primeiro e agora eu vou equipar aqui meu Jetpack blindado. Olha só que da hora, galera. A gente consegue voar aqui infinitamente. Que maneiro! Quer dizer, infinitamente não, né? Porque ele tem um combustível. Mas ele tem bastante combustível, então não vai acabar nem tão cedo. Bom, mas agora é só a gente esperar o Cass acabar de construir o desafio dele para a gente começar a passar por tudo que ele construir. E aí sim a gente conseguiu todo o dinheiro que ele vai oferecer para a gente naquela maleta super segura. Bom, eu que faço que eu estou ansioso e curioso para ver o que ele vai construir. Então vamos pegar aqui o nosso quadriciclo e voltar lá para onde o Cass estava. Que é lá na nossa casinha, no caso, né? Mas eu vou ter que esperar ele acabar de construir de qualquer forma. Depois disso eu vou camuflar alguns espinhos aqui da cor da Bad Rock. Olha só isso, galera. São espinhos bem fortes e eles ficam meio que da cor da Bad Rock. Então o KR vai ter que adivinhar onde é o caminho que não tem espinho para ele passar, né? Tadinho do KR, acho que está encrencado por passar nesse desafio aqui, hein? Bom, e no final de tudo ele vai ter que derrotar esse Jake. Bom, e no final de tudo ele vai ter que derrotar esse Jake gigante aqui dos olhos vermelhos. Credo, velho. O bicho é feio e é gigante também. Eu quero ver o KR conseguir derrotar ele, sendo que ele tem muita vida. E depois disso o KR vai ter uma placa de pressão que ele vai poder botar aqui e simplesmente ser liberado. Ah, e é claro, eu esqueci de um detalhe bem importante. Quando ele passar debaixo desse Command Block tem um detector e ele simplesmente vai ficar com cegueira. Então ele não vai conseguir ver nada nesse labirinto. Vai ficar muito difícil para ele passar. E ele só vai perder essa cegueira depois que ele passar pela última porta, que eu não sei nem onde está. Ah, é, está aqui. E aí ele vai vir aqui e beleza, passou. E aí não tem mais efeito nenhum e está liberado. Bom, eu ia fazer uns três desafios, mas eu acho que esses dois já estão bem difíceis. Eu espero que o KR consiga. E aí, KR, conseguiu os recursos? Consegui, moço. Eu fiquei até que bem fortinho, meu amigo. Eu tenho dois desafios para você. Chega aí. Tá, vamos lá, vamos lá. Pode entrar. Seja bem-vindo. E agora você está preso. Não pode mais sair daqui. Ah, não. Eu quero sair. Socorro. Ah, é mentira. Brincadeira. Vai lá, mostra o desafio aí. Você só tem que achar a senha da porta e depois coletar nove diamantes para mim. E eu vou te dar uma picareta, é claro, né? Ah, então está bom. Está aqui a sua picareta. Eu preciso de nove diamantes para você... Sei lá. Com nove diamantes você vai fazer alguma coisa. Bom, eu acho que eu entendi a lógica disso aqui. Eu não faço a menor ideia de como eu vou conseguir a senha, moço. Bom, olhe bem ao seu redor. Não está? As coisas não estão assustadoras para você? Está bem esquisito. Tem uma caveira aqui. Olha só. Eu estou até a metade do corpinho. Ele só tem uma caveira deitada ali. Meu Deus, que negócio feio. O que é esse buraco aqui, moço? Eu sei lá, mano. Apareceu aí só. Só do coração? Então tá. Mas pera aí, que não tem alguma coisa aqui? Não, não tem nada de mais ali não. Opa, pera aí que tem sim. Opa, calma aí. O que tem aí? Ah, olha que sem vergonha. Tem o número ali na plaquinha. E o que será isso, K.R.? 789-789 é a senha da porta. Seja bem-vindo aos azuis babões. Bom, acho que os azuis babões estão segurando aqui esse diamante. Então, só tem que pegar o diamante, né? É, acho que é isso sim. Desafio bem facinho, né, K.R.? É bem tranquilo. Até que tá bem fácil, K.R. Eles parecem bonequinhos, né? Parece bonequinhos. Parece que são de brinquedinho. Mó bonitinho, cara. Olha só. Bem detalhado e tudo. Ai, que medo. Sai daqui, caveira. Vou destruir essa caveira aqui. Sai. Pô, aqui é tadinha da caveira. Vai deixar a caveira quieta. Tá bom. Deixa eu botar a caveira de volta aqui, então. Pronto. Tá descansando a caveira. Bom, tá quase lá, caí. Só faltam alguns. Tá, vou pegar mais esse aqui. Eu estou com sete diamantes. Ai, ai, que que é isso? Puxa, que negócio bizarro, meu amigo. Caraca, esse bicho aqui é muito forte, mano. Eu não acredito que ele vai me derrotar, K.R. Vai, cara. Tu tem que pegar o último diamante. Anda logo. Sai daqui, meu chafé. Mas ele é muito rápido. Ele é... É, você não conseguiu. É, poxa vida. Ele é muito rápido. Poxa vida. Se eu soubesse que tinha um azubabão super forte ali, mano, eu tinha sido mais rápido. É, você tem que ser mais rápido e talvez não chamar a atenção dele, né, Kai? Será que você consegue? Tá, calma. Deixa eu chegar mais perto aqui. Aqui, vou quebrar o diamante de longe. Beleza, pega aqui o negócio aqui. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. O que que eu tenho que fazer agora? O que que eu tenho que fazer agora? Socorro. E aí você vai ter que descobrir o que que você vai ter que fazer, Kai? Rápido? Tá, pera aí, que tem um cara aqui no canto. O que que você ainda aqui faz? Ah, ele me deu um botão. Ah, meu Deus do céu, mas eu não consigo comprar o botão. Tá faltando um diamante. Ah, eu não acredito nisso. É que, na verdade, tem um diamante escondido e eu não falei nem pra você, nem pra galera. E eu quero ver quem adivinha onde tá. Ai, meu Deus do céu. Que beleza, então, né? Então, agora, além de ter que descobrir a senha e conseguir diamante, agora tem que achar onde é que tá o último. É isso aí, K.R. Não vai me dar nenhuma dica? Eu não, só toma cuidado com o último azulabão aqui. Eu só vou te dar uma dica de cuidado com os cantos. Cuidado com os cantos. Tá, deixa eu ver o que que tem no canto. Tem esse esqueleto feio aqui, então eu vou subir nele aqui. Vem cá. Não dá pra subir no esqueleto. Eu achei que tinha uma coisa pra cima. Tá, caiu o canto do outro canto, né? Não, esse canto aí. Ah, tá bom, tá bom. Então, deve ser esse canto aqui, não. Esse canto aqui é onde o cara vende as coisinhas, né? Não pode ser. E eu acho que deve ser esse canto aqui, hein? Qual canto? Mas não tem nada aqui, moço. É verdade, não tem nada aí, não. Ai! Calma aí. Ah, entendi. Tudo eu tenho que te ajudar, K.R. É lógico, é você que fez. É, é, faz sentido. Tá, então agora eu tenho que... Mas, pera, não tá acontecendo nada. Será que eu tenho que deitar? Isso explica muita coisa. Tem um diamante escondido aqui. Prontinho, pega aqui o diamante. Beleza, tô com nove diamantes agora. Esse aí foi legal, né, mano? Nem a galera sabia que eu tinha escondido um diamante aí. Rapaz, esse aqui foi muito secreto. Tá, então agora eu vou ali comprar o botãozinho com esse outro azul babão que tá bem esquisito. Esse aqui é o azul babão mais esquisito da minha vida. Olha só, mano, que bicho foi. Tá, então agora eu vou colocar o botão aqui. Beleza, eu coloquei o botãozinho aqui e agora eu vou apertar. É, e parabéns, K.R., você chegou. Beleza, cheguei e eu tô vendo que tem um monte de coisa aqui. Ai, meu Deus do céu. O Kess fez um monte de brincadeirinha aqui com os bichos, cara. Sai daqui, bicho, vem. Por que que tu matou no bicho, mano? Sei lá, tava sentando ele e me assustou. É, tudo bem. Você só vai ter que achar a saída desse labirinto, K.R. Ah, é um labirinto. Sim, é um labirinto. O que que essa comando de bloco faz? Eu sei que tem um detecuto de presença aqui, deixa eu ver. Ah, não, eu tô com cegueira. O quê? Cegueira 2 infinita? É, infinita. Na verdade não é infinita, não. É até você conseguir passar o desafio todo. Ai, meu Deus do céu, que difícil. Ai, 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 socorro. Ai, 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 socorro. Ai, que isso? Ai, meu Deus do céu. Ai, isso aqui. Meu Deus do céu. Quem é esse, cara? Quem é esse, cara, K.R.? Meu Deus do céu, o Jake AXZ, cara. Que medo. É, ele vai te derrotar se você não correr pro labirinto rápido. Meu Deus. Ih, ele foi embora. Caramba, eu tomei um susto com isso aqui, cara. Tá sentadinho no lugar dele, K.R. Você vai ter que achar a saída, hein. Tá, eu tô vendo que tem outra aqui. Eu consigo passar por aqui? Ah, esse aqui não vai me bater, não. Beleza. Ai, ai, mas esse aqui me bate, esse aqui me bate, esse aqui me machuca. Ai, 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 socorçado aqui, Jake. Ih, Kai, foi derrotado, hein. É, parece que não der muito certo. Eu vou ter que amar outra passagem por aqui, então. Ah, legal, entendi. Cegueira de novo. Aqui tem um laser, olha só. Esse laser aqui dá pra ver. É, dá pra ver, né, velho. Ai, espinho. Meu Deus, mas tá cheio de armadilha esse labirinto, K.R. Que que é isso, cara? Pois é, mano. É um labirinto muito difícil de se passar, mas parece que você tá conseguindo, hein. Tô, tô vendo. Quer dizer, não tô vendo, não. Será que você vai conseguir passar, Kai? Acho melhor você desistir e me dar a chave da sua casa de uma vez por todas, sabe? Ah, pera, eu voltei pro começo? Não, não vou desistir, não. Eu tenho uma estratégia, calma aí. Eu preciso só encontrar um laser aqui. Prontinho, beleza. Tá, e agora você voltou pro início. Você vai ter que passar tudo de novo. Na verdade, não. Eu tenho um negócio aqui que vai me ajudar muito a passar esse negócio aqui, que é essa. É, o quê? Não pode colocar bloco. Ah, não, não. Tem uma coisa melhor. Fica olhando, olha só que maneiro. Não acredito. Pera, você tem... Não, 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 não. Você tem uma mochila jata que vai passar por cima das coisas. Isso é injusto, K.R. Exatamente. Eu posso passar por cima desse labirinto facinho, moço. É, mas não tem problema, não. Você pode até passar do labirinto, mas duvido você passar desse último desafio aí. Meu Deus, é um Jake EXE gigante? Exatamente. Você vai precisar derrotar ele, K.R. Xiii... Tá, não tem problema. Vamos lá. Vem cá, Jake. Vem cá, Jake. Vem cá, Jake. Vamos aqui, ó. Colma aqui no Jake. Rapaz, mas esse Jake gigante que é muito forte, cara. Tô meia hora batendo nele. Nada, não aconteceu nada, moço. Ele até sentou, K.R. É, parece que agora tá funcionando, hein. É, parece que agora deu jeito. Toma essa Jake EXE. Você não é para para o super soco do K.R. Caraca, meu Deus. Você almoce esse negócio aí que você clica e bate um monte de vezes. Ah, meu amigo. Eu encontrei aí uns amigos que vêm me ajudarem. Quanto mais rápido eu clico, mais dano ele toma. E só... Caraca, velho. Já era a vida do cara, mano. E só mais um hitzinho. E consegui! É, e parece que você conseguiu, K.R. Consegui aqui a placa de pressão. Então, a gente coloca aqui e parece que passa. É do seu desafio super facinho. Caramba, eu não acredito. Tu tá livre, velho. Livre nada. Cadê a maleta? Ah, é... Vamos embora. Volta aqui. Se você vir, me dá meu dinheiro. Tá bom, vou te dar teu dinheiro. Tá aqui a chave da tua casa de volta e o dinheiro. Você foi bem nos desafios, K.R. Parabéns. Ah, muito obrigado. Tá aí. Qual que é a senha da maleta aqui? Ah, é um, 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 um. Ué, é tudo número um? É. Caramba. Facinho. Então, aqui, ó. Consegui um monte de dinheiro. Valeu a pena esse desafio, K.R. Só gostei. E quem gostou também, deixa o like. Se inscreve no canal, é claro. Ei, eu tenho um desafio assustador para vocês. Quero ver quem faz a casa mais assustadora. Aquele que vencer ganha uma recompensa. E a partir de agora, vocês têm 24 horas. Boa sorte. Ha, 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 ha. Então, a casa mais assustadora vai ganhar um super prêmio, né, K.R.? Com certeza, meu amigo. E além de tudo isso, da casa ficar mais assustadora, a gente tem que esconder essas três velinhas também. E quando você terminar a sua, eu vou achar suas três velas. Você vai ver só. Não, 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 que vai achar só eu, moço. Quero ver. Valeu, K.R. Valeu, K.R. Galera, é hora de começar uma casa bem assustadora, hein. A primeira coisa que eu fiz foi achar alguns blocos assustadores para construir a nossa casa. E eu achei esse bloquinho aqui bem legal. Então, eu já vou começar fazendo uma estruturazinha aqui de uma casa normal. Quer dizer, não vai ser tão normal assim, né. Eu quero fazer ela não muito grande, mas também não muito pequena. Porque o K.R. vai ter que encontrar as minhas três velinhas que estão aqui na minha mão. Bom, e pra gente começar a fazer a nossa casa super assustadora, galera, eu vou usar esses bloquinhos aqui. Porque, bem, eu tô passando a fazer tipo que fosse um castelo. Não vai ser bem um castelo, vai ser mais uma casa mal assombrada. E eu quero criar um muro em volta dessa casa com esses negócios aqui. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é então você criar um muro e depois eu começo a fazer a estrutura da casa. Bom, e a frente da nossa casa vai ser desse jeito aqui, galera. Bom, e aqui eu vou colocar essas lâmpadas vermelhas pra dar um ar mais de surpresa na nossa casa, né, pra ficar bem assustadora. Bom, aqui é a entrada e agora aqui pra frente eu vou construir o terreno e a nossa casa. Bom, e só de olhar isso aqui já fica meio assustador, né, galera? Olha só. Esses negocinhos aqui dão mó medo, cara. Bom, então o terreno da nossa casa já tomou uma certa forma. E agora eu vou construir a casa que a gente vai deixá-la mal assombrada. Bom, e pra entrada da nossa casa eu vou usar esses bloquinhos aqui. Esse tijolo e esse granito aqui customizado. Vai ficar bem bonito pra entrada aqui da casa. Bom, e aqui vai ser a entrada da nossa casa. Vai ser bem pequenininha porque eu vou focar mais na decoração da parte de fora, né, que eu quero deixar ela bem assustadora. Então, agora eu vou fazer a estrutura da nossa casa. Eu vou usar esses três bloquinhos aqui. Então vamos agora começar, galera. Isso aqui vai dar um pouquinho de trabalho, mas vai ficar bem bonito quando ficar pronto. Fiz ela bem grande porque ela vai ter dois andares. E aqui eu achei uma porta bem legal. E assim ficou a nossa portinha. Só que agora eu vou modificar um pouquinho aqui na frente, né? Vou colocar esses bloquinhos aqui, que esses bloquinhos são mais assustadores. Eu com certeza não entraria numa casa assim. Agora eu vou tentar plantar essas árvores aqui. Eu espero que elas cresçam nesse lugar, né? Arvorezinha, será que você cresce? Ela cresceu, galera. Essa é uma árvore assustadoramente roxa. E depois disso eu coloquei essa árvore aqui também. Ela tem tipo as folhinhas secas e eu achei que ficaria interessante junto com essa daqui. E esse aqui vai ser o caminho da entrada da casa. Depois disso vamos colocar umas cerquinhas aqui pro negócio ficar bom. Ah, calma. Isso é um portão. Isso não é uma cerca. Tá, galera. Agora eu tô colocando a cerca de verdade. E eu vou deixar uma placa aqui como quem não quer nada, né? Vou escrever aqui, ó. Não entre. E vou colocar um X aqui embaixo. Ficou legal. Logo aqui na frente eu já vou fazer a primeira armadilha. Calma aí. Você não vai poder entrar por aqui porque eu vou acabar um buracão. E se você entrar, você vai cair. E pra quem cair aqui embaixo, é claro que vai ter uma surpresinha. Eu vou spawnar aqui alguns slimes. E esses slimes não são slimes normais, galera. Eles têm espinhos. Então aqui na frente eu vou colocar alguns blocos falsos, galera. Calma aí. Eu acho que esse lado aqui não precisa. Mas aqui sim. E se você pisar aqui, simplesmente vai cair nos slimes de espinho. Então é bom você ficar longe disso. Bom, e basicamente tem sido desse jeito aqui que tá ficando a entrada da nossa casa, galera. Ela tá ficando a mei extra, é. Mas eu acho que eu vou trocar essas cores aqui depois. Porque essa cor aqui não tá cobrando muito com essa. Aqui não tá cobrando com essa. Aqui nem com essa. Mesmo que tá uma bagunça, nada. Mas bom, a estrutura da casa tá ficando desse jeito. E aqui eu vou levantar uma parede grandona. E aqui também. E aqui não. Aqui vai ser só uma estrutura na frente da casa mesmo. Eu acho, né? Vamos ver como é que vai ficar. Mas apesar das cores, até que tá ficando bem bonita essa casa. Agora a gente já precisa continuar, né? Pra fazer a estrutura do restante da casa. Ainda falta bastante coisa. Bom, galera. Eu consegui finalmente terminar a minha casa. Eu também, mas quase legal pra fazer essa estrutura aqui. Ficou bem difícil. E eu não sei se gostei muito do resultado. Mas bem, eu vou deixar desse jeito aqui mesmo. Esse tirado aqui ficou bem baixinho. E tá bem parecido com o aqui de baixo também. Bom, então agora só vem do coração da parte de dentro da nossa casa. Porque a parte de fora já está basicamente pronta. Bom, vai ser essa daqui mesmo. Não ficou muito bonita, mas eu gostei de final das contas. Bom, agora que a nossa casa tá pronta, eu troquei aqui a cor dela que ela tava meio esquisita com duas cores. Eu vou começar agora a fazer as armadilhas pra gente esconder as nossas velas. Que estão bem aqui na nossa mão. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer então vai ser que era uma armadilha falsa na hora que foi entrar aqui na casa. A partir de dentro eu não vou decorar porque o objetivo é você encontrar a vela. Bom, e o que eu vou fazer aqui vai ser colocar esses espinhos aqui. Que quando você cai em cima dele, ele aciona e fica esse negocinho aqui mó legal. Olha só, ele é mó bonitão. Bom, e pra cumprimentar eu vou colocar esses bloquinhos aqui, como vocês podem ver ali embaixo. É um bloco fantasma. Então quando eu quero entrar aqui na casa, ele vai cair direto aqui e não vai ter como sair. E bom, mas é claro, se ele cair aqui e vir aqui pra frente, é que eu vou colocar o primeiro lugarzinho escondido pra ele. Que vai tá bem aqui dentro desse bolo. E agora a gente fecha aqui. É só que eu quero ver aqui em linha reta e pronto, ele conseguiu chegar. É só tem que chegar esse equipa aqui pra trás, né? Porque tá muito pequeno. Pronto, agora se ele consegue entrar aqui, pegar a vela. Só que ele não vai conseguir sair, né? Então pra isso aí ele vai ter que ser derrotado aqui nessas armadilhas. E bem, se caso ele quiser entrar na casa, ele vai ter que passar pelas janelas. Bom, e a primeira velinha vai ficar aqui em cima, dessa árvore. E aqui está, uma vela. E eu vou até fazer questão de acender ela aqui, ó. Pronto. Então agora é só a gente fazer a parte de dentro da nossa casa. Vai faltar muita coisa ainda, hein? Esse chão vai virar uma madeira escura muito sinistra. Mas eu tenho um desafio pra você. Eu tô aqui com o meu machadinho mágico. E se eu digitar um comandinho, esse chão todo vai virar a madeira que eu falei. Então antes que isso aconteça, deixa o seu like. Que você tem 3 segundos. Será que você consegue? 3, 2, 1 e... Pronto. Virou a madeira escura. Olha só isso, mano. Que coisa louca. Bom, mas muito obrigado por deixar o like. Agora vamos continuar. Teremos que repartir essa casa. Então eu tô fazendo aqui uma continuação com esses blocos meio loucos. Aqui eu vou fazer um quartinho surpresa. Onde eu vou esconder mais uma velinha. E aí só vai faltar uma, né? Aqui eu vou fazer uma paredezinha com essas correntes enormes que eu tenho aqui. E é claro que esse lugar aqui não vai ser fácil de entrar, não. Primeira coisa que eu vou fazer é colocar alguns espinhos aqui, ó. E aqui no final que vai estar o segredo. Um alçapão. Ele tá bem camuflado. E aí depois que abrir o alçapão, eu deito e venho aqui pra esse lugarzinho. Beleza. E aqui está a nossa velinha. A segunda vela. Só que parece que tem algumas barreiras aqui que eu coloquei pra o KR não passar, sabe? Só que tem um lugarzinho aqui especial. Olha só. Dá pra passar tranquilo. Só que ele chegando de cara vai ver que não dá pra passar e vai tentar apertar esse botão. E esse botão é um erro se ele apertar. Olha só isso, mano. Já era, velho. Só que eu não sou bobo nem nada, né? Então, zumbizada. Eu vou ficar aqui no criativo pra vocês não me derrotar, né? Que vocês têm que derrotar o KR. Bom, só faltou algumas janelas na minha casa, né? Porque a minha casa não tem janela nenhuma, pessoal. Eu vou escolher a parte de cima pra colocar a janela. Senão o KR vai descobrir o meu plano secreto aqui. E depois desse primeiro desafio, é hora de fazer o teto, galera. Que eu acho que essa casa aqui tá muito quadrada. Então, eu vou usar alguns bloquinhos aqui pra construir o teto e ficar bonitinho, né? Quer dizer, bonitinho não! Ô, hipilantinho! Ai, ai. Tá, vamos só construir. Prontinho, o tetinho foi criado com sucesso. Agora eu vou dar uma encorpada na minha casa. Porque a estrutura dela tá muito padrão. Bom, deu uma decoradinha aqui na parte de dentro da casa, galera. Só pra gente conseguir ter lugares melhores pra poder esconder. Se o Kese quiser entrar na casa, ele vai ter que passar aqui pela janela. Porque se ele passar pela porta, ele vai cair aqui na armadilha. Aqui foi esse negocinho de livro, só pra gente poder esconder mais um baúzinho. Que eu acho que pode ser... Aqui, talvez? Eu acho que aqui é um bom esconderijo. A gente coloca ele bem aqui, ó. Olha só. Prontinho! Aqui tem mais uma vela. Agora é só colocar aqui de volta. E pronto. Vai ser difícil ter que encontrar esse baúzinho aqui. E beleza, agora o último, galera. Tem que esconder bem escondido. Eu acho que eu não vou esconder aqui no segundo andar, não. Porque como vocês podem ver, não tem nada. Bom, mas quem sabe eu não escondo aqui bem nesse cantinho. Bom, eu vou ver. Eu vou pensar numa coisa melhor. Sabe uma coisa que eu tô pensando, galera? Isso aqui tá muito fácil de entrar. Entrar nessa casa é a coisa mais fácil do mundo. Então acho que eu vou dificultar a entrada. Pronto. Deixei as coisas um pouco mais difíceis, galera. Aqui não tem como passar. Como vocês podem ver, aqui tá fechado com arame farpado. E se ficar encostando aqui, você vai ficar tomando dano. E muito dano! E bem, aqui também não tem como mais passar por cima. Porque eu enchi isso aqui de barreira. Então a passagem também não é por aqui. E bom, eu coloquei uma passagem falsa. Que tá bem nesse cantinho aqui, ó. Como vocês podem ver aqui, tem uma trapdoor. No caso, um alçapão de tijolo. Que é só você descer aqui que você consegue chegar até o outro lado da casa. E prontinho. Entrou na casa. E aí sim, depois que tá aqui, você pode ficar à vontade pra passar das armadilhas. Uma coisa que eu tava esquecendo, galera. Essa aqui é pra ser uma casa mal assombrada. E não tá parecendo uma casa mal assombrada, não. Até que tá bem bonitinha. Então eu vou começar a explorar umas decorações bem feias por aqui. Bom, e pra gente finalizar, eu tive uma ideia de onde eu vou escolher a última vela. Que na verdade pode ser até a primeira. Vai ser bem aqui, ó. Depois que você descer nesse alçapão. Aqui eu vou colocar uma porta falsa. Uma porta de terra nesse cantinho. Vamos colocar aqui, olha só. Então quando eu quiser entrar aqui na nossa casa, ele vai passar direto. Você não vai nem imaginar que aqui tem uma portinha. Então aqui eu coloco o baú. E aqui eu coloco a última vela. E beleza. A gente acabou de construir aqui as passagens secretas da nossa casa. Bom, ela ficou até que bem bonitinha. Coloquei aqui esses negócios aqui. Esses caveiros aqui. Deu até um pouquinho de medo. Na parte da decoração ficou show de bola. Você não ficou lá e essas coisas. Mas ficou até que bem assustadora. Bom, então é isso, galera. A gente já acabou aqui a nossa construção. Escondemos aqui também todas as velas. Então agora é só esperar o que essa chegar pra gente começar a nossa brincadeira. Já vou colocar aqui alguns enfeitezinhos, né, galera? Olha só esse bonequinho aqui. De entrada já ficou um pouquinho mais assustado. É, é, peraí. Ah, tá. Agora sim. Já ficou um pouquinho mais assustador, não é mesmo? Eu só achei que essa árvore aqui tá tapando muito a frente da nossa casa. Não sei se eu devo tirá-la, galera. Vocês acham que eu devo tirar essa árvore aqui? Digita aí sim ou não. É, galera, eu vou tirar. Eu acho que vai ficar melhor. E com isso eu ganho uma vela de novo. E esse foi o meu desafio. Bom, e agora eu vou preparar aqui uns negócios que ficam girando aqui no chão. Parecem umas luzinhas assim. Parece um negócio meio mágico, sabe? Eu achei que ficou legal, então eu vou deixar aqui na frente também. Bom, e agora eu fiz uma doideira aqui, galera. Eu modifiquei um pouco a minha casa. Coloquei essa cerquinha aqui e fiz uma espécie de piscina aqui. E essa piscina é muito doida. Olha só a cor desse líquido. Parece uma lava. E me coloca fogo também, tá? Só que eu tive uma ideia pra esconder a vela que ficou muito legal. Eu vou colocar aqui, ó. Vou sair quebrando aqui. Vai ser difícil isso, mas eu vou conseguir. Eu tenho aqui um baú de lava. Olha só que doideira, mano. Parece que ele tem umas lavinhas aqui, sabe? E aí eu vou pegar uma velinha e vou esconder aqui dentro desse baú. Só que aqui em cima, mano. É que tá a lava. Se eu quebrar esse bloco aqui, olha só. Ai, ai, já caiu bem rápido. Mas aqui é a lava. Então eu vou usar aqui uma placa pra não cair a lava. E aqui embaixo eu vou colocar água. E show de bola. Aí ele consegue a segunda vela. Pra ele a chave vai ser bem simples. Primeira coisa que ele vai ter que fazer é abrir essa porta e ver um baúzinho aqui. E ele vai precisar dessas maçãs. Porque vai ter que descer por aqui e isso aqui dá muito dano. Depois que tiver aqui é tranquilo. É só pegar a vela e apertei esse botãozinho aqui. Voltei pro início. E a segunda vela já está escondida também. E a última surpresa de todas está aqui atrás. Coloquei essa porta aqui meio camuflada. E o Kair vai ter que subir nessas escadas que também estão camufladas. Depois dele subir, ele não vai perceber nada. E quando ele passar por essa linha aqui, ele vai tomar um susto. Porque tem bombas aqui. Mas são apenas bombas de confete. Olha só que bonitinho. Não ficou nada assustador, mas ficou legal. Aqui atrás tem alguns injetores. Esses aqui são blocos falsos. E a última vela está aqui. É só isso. Seja bem-vindo à casa assustadora, Kair. Seu objetivo é achar as três velas. Tá, beleza. Deixa eu analisar aqui a tua casa. Tá bem feito. Tem uns espantalhos ali. Meu Deus do céu. Que negócio feio essa casa aqui, hein? Então, como toda boa casa, eu vou tentar entrar pela porta da frente. Já está escrito aqui. Não entre. Ah, isso explica muita coisa. Tem um slime esquisito aqui. O que é isso? É o slime que você não poderia ter caído aí, mano. Agora já era. Meu Deus, que slime feio. E depois de perder a do slime do espinho, Kair, agora você precisa entrar na casa, hein? Tá, está escrito que a plaquinha não entra. Eu vou abrir o portãozinho e pular. É, acho que essa era a estratégia, Kair. Pode continuar. Beleza, eu vou continuar aqui. Então, ai, meu Deus do céu. Essas espantalhas que é muito feio. O que eu tenho que fazer aqui agora, moço? Você só tem que encontrar a vela, Kair. Ah, você tem que encontrar a vela. Pera aí que tem uma armadilhazinha aqui. Ai, passa, 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 passa. Você está madando, passa, você está madando, beleza? Tem um alçapãozinho aqui, ok. Ai, eu deito rápido. Que doideira, hein? Boa, agora é só pegar, Kair. Beleza, mas não dá para pegar porque tem uma barreira na frente. Ai, 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 não, não. Que que é isso? E agora que não vai dar para pegar mesmo? Ah, eu não acredito nisso, velho. Bom, eu já sei onde é que está a primeira vela. O negócio é que está cheio de zumbi lá, moço. Vamos passar aqui de novo e entrar nesse lugar escondido. Ah, entendi. Quando eu sou derrotado, o zumbi some também. Só que se você apertar esse botão aí de novo, já sabe o que vai acontecer, né? É, conselho. Deixa eu ver aqui se tem alguma passagem secreta por aqui. Deixa eu ver aqui, não, aqui não. Opa, aqui, aqui tem. Ah, eu não acredito. É só quebrar? É, isso aí foi uma trollagem. Que trollagem boa, é, mano? Então agora é só a gente sair aqui e continuar a poder pegar a próxima velinha. Bom, eu rodei aqui dentro e não tem nada. Só tem um negócio vazio ali, então acho que está lá para fora. Aqui também não tem nada. Bom, agora eu vou olhar aqui nessa pote aqui e ver se tem alguma coisa. Ai, 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 que que é isso, que que é isso? Meu Deus do céu, estou pegando fogo. Tá, tu já entrou direto, nem para esperar. Ah, eu não ia imaginar que tinha uma lava esquisita ali, né? Para mim isso aqui era só um quartinho. É, mas é um quartinho. É, só um quartinho, mas não tem nada aqui também. É, como não tem nada? É, só tem essa caixinha aqui, mas... Ah, tá, massa dourada. Beleza, e o que que eu faço com massa dourada? É, talvez você precise dela para enfrentar alguma coisa, não? Será que eu tenho que me jogar nesse negócio aqui comendo maçã? Vai, come maçã, come maçã, come maçã, come maçã. Meu Deus, mano, não é que era isso? Parabéns, e você conseguiu achar mais uma velinha, hein, K.R.? Ah, consegui? Ah, nossa, que baú bonito. Baúzão bonito, né? Agora é só voltar para lá. Tá, então eu só aperto esse botãozinho aqui e beleza, voltamos aqui para cima. E agora a sua missão é achar a última vela. Bom, ali eu já achei uma, ali dentro não tem mais nada e aqui dentro também não tem mais nada. Será que tem alguma coisa atrás da casa? Que eu ainda não olhei. Tem essas abóboras chorando aqui e gritando, sei lá, que negócio estranho. Bom, e algo me diz que isso aqui é uma porta. É, e tu acertou, hein? Tá, então agora é só a gente subir, sobe, sobe, sobe. E ali está a última vela. Vamos lá pegar a última velinha. Meu Deus do céu, toma cuidado. Ai, que isso? Meu Deus, que susto, moço. São confetes para comemorar que você achou a terceira vela. Muito bom, cara, que confetezinho bonitinho. Bom, e agora seja bem-vindo à minha casa assustadora. A casa ficou bonita, hein, mano? Bom, primeira coisa que eu vou fazer é tentar passar por cima desse negócio aqui, porque pelo visto não tem... Pera aí, toma essa. Ai, 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 socorro. Bom, eu vou te dar uma dica. Você não pode passar por cima da cerca. Ah, tá. Então, se eu não posso passar por cima da cerca, tem alguma passagem secreta pelo chão, ou então pela grama, eu não sei, cara. Achei, achei. Achou. Rapaz, foi rápido, hein? Tá, e aqui eu vou correr... Ai, socorro, voltei tudo do início aqui. Aí, agora eu vou passar aqui e simplesmente vamos embora, né? É isso aí, vai embora, continua aí. Cuidado com os esqueletos, moço. Nossa, olha as mãos dos esqueletos aqui, velho. Um monte de bicho feio, cara. Calma aí, Caio, eu acho que tem alguma coisa... Ah, você queria eu quebrei a tua armadilha, porque eu tô no shift aqui, ó. Tá, não tem problema, você pode eu ignorar a armadilha e você pode cair nela, se você quiser. Tá, então eu vou ignorar a armadilha... Ah, tocou, Caio! Caio, eu achei um ba... Eu achei uma vela, Caio! Você achou a vela da maior bagunça do mundo? Eu caí, saí correndo pra frente. Ai, ai, só que como é que eu saí daqui? Bom, pra você sair daí, você vai ter que cair na armadilha, não tem jeito. Ah, não, ah, não. Beleza, aproveitar que já tô aqui mesmo, né? Vambora então, né, Caio? Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Oxi, tem uma porta aqui! Eu achei, mas eu... Não acredito! Não acredito! Mano, você tá muito sortudo, cara! Para com isso! Eu só fui clicando pra abrir o outro, velho. Eu abri a porta ali no meio do nada, beleza. Duas velhinhas aqui pra gente, só falta uma, galera! Meu Deus, cara, esse negócio foi mais fácil que eu pensei, mano. Sem querer eu quebrei as armadilhas do Caio, então eu vou quebrar o resto aqui, eu atorei. É, quebra tudo aí e você pode ver onde é que dá pra você passar, moço. Toma, não tem mais armadilhas, quebrei tudo. A janela! Dá pra passar pela janela! É verdade! Tá, então eu vou ter que achar mais um peda... Ô, Caio! O quê? Eu não consigo passar pro segundo andar. É, porque não é pra você ir pro segundo andar, moço, tá bloqueado. Ah, então deve tá dentro da geladeira. Não, não tá dentro da geladeira. Deixar a vela dentro da geladeira, né? Pra deixar ela gelada. Ah, também não tá no fogão. Onde tá essa vela, Caio? Cara, vou ser sincero pra você. Eu pensei em esconder a vela dentro do fogão. Ah, quase que eu acertei, mano. Eu fiquei aqui umas meia hora. E, galera, olha o que o Caio fez comigo. Tá bem aqui, debaixo desse sofá. Bem facinho. Concluí as três velas. Qual desafio você achou mais difícil? O do Caio ou o do Caio? Comenta aí e deixa o like! E aí